Aqui é o Fernando Oliveira, tudo beleza com vocês? Olha, vou mostrar alguns preços de carro pra vocês aqui de Portugal Esse daqui é um Golf Variante, 1.6 TDI, que seria Turbo Diesel Tá, 11.950 euros Geralmente esses carros aqui tem com 8 airbags Vamos ver mais um que tem aqui Esse é da Ford Esse é um Focus TDI 15850 Esse Mini Cooper aqui, ele é ano 2004 Tá por 9.350 Esse Corsa 1.3, 8.250 Esse é um Polo Um Polo TDI também, 9.850 Esse é um Polo diferente aí do Brasil, né? 2007, parece o Gol Mas aqui ele se chama Polo 2007, parece o Gol, né? Vamos ver se tem algum carro com mais preços aqui Bacana pra gente mostrar Esse parece o Focus também, ó Cross Polo Cross Polo Esse já não tem o preço aqui Olha que show de bola Cross Polo Os carros aqui em Portugal são muito top, cara Diferente do Brasil Eles geralmente, todos eles vêm com Esse da Alfa Romeo Eles vêm Tá pra 8.750 Eles vêm Eles vêm completo Com multimídia Esse é um outro Focus Tá por 14.850 E é assim Aqui é muito fácil De você conseguir Comprar um carro Às vezes Sem entrada Sem nada Você consegue Comprar um carro Entendeu? E basta você ter uma conta aí Pelo menos de 4 meses No banco Que você já pode Aí tá comprando O seu carro aí Quem sabe Se você colocar uma entrada aí, né? Até facilita um pouco mais ainda Nós estamos aqui Na trofa Um centro de De carros usados aqui Olha, esse é um carro Esse aqui é um Corsa Só que ele é dois lugares 75 cavalos 2008 Também dois lugares Dois lugares Dois lugares Dois lugares Eu gostei desse Polo Que é 2011 Tá muito show Esse aqui também Tá muito show Tá por 9 350 Ele é diesel Garantia de 2 anos Esse carro também aqui É muito show de bola Que é da Renault É um Megane Tá por 10 250 Aqui já sobe um pouquinho Do padrão, né? Já fica um pouco mais caro Nem o valor dele Aqui não tem Nem o valor dele Aqui não tem Mas aí já Já passa dos padrões, né? Vai pra 25 mil 30 mil euro Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Pra gente dar uma olhada Ali dentro tem Mercedes Só que aí Os valores já Aumentam Ah, esse daqui Que eu tinha visto 2005 Olha É um Astra Caravan Gasolina Tá por 4.850 É um banco de couro Esse carro é muito show de bola A gente vai dar A entradinha ali Se der pra gravar Eu gravo ali Tá bom A gente vai dar Tchau, tchau.